Boa tarde pessoal, então como eu tinha dito, nós estamos na fábrica da BRC italiana Essa divisão aqui faz a parte de GLP, tem vários países que o Dario aqui me informou Que é produzido para rodar GLP, tanto veículos quanto empilhadeiras, enfim Diversos automóveis trabalham com GLP Aqui na Itália em especial trabalha com GLP E aqui é a linha de montagem dos redutores Eu estou espantado com a fábrica e a qualidade, a limpeza, a organização Aqui é uma unidade, a fábrica é gigante aqui na Itália E olha só, aqui já está montado para poder ir para uma segunda parte que é ali o empacotamento E aqui é a parte de GNV, né Dario? E essa é a parte de montagem dos redutores de GNV Então aqui é a linha de montagem Bom dia Bom dia Então gente, como vocês podem ver e o que a gente sempre fala nos vídeos A qualidade do BRC hoje é fantástica, né? A gente não está sempre falando porque a gente só trabalha não com produto Eu já era fã da BRC e fiz questão da minha vinda aqui na Itália Conhecer a fábrica pessoalmente, conhecer como que é a produção Então eu vou fazer pequenos vídeos e a gente vai se falando Então aqui nós estamos na área de montagem de redutor Ali Redutor de GLP E aqui também uma parte de montagem de redutor de GLP Então é isso aí, vamos se falando Vai dar 2 minutos e 50 Eu vou procurar fazer vídeos pequenos, ok? Esse é o primeiro vídeo